Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, é o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa. A Gold.com liberou mais um game de forma gratuita por tempo limitado. O resgate do jogo é gratuito e permanente, mas tem que correr, pois é por pouco tempo. Todos podem resgatar um jogo clássico de corridas com muita destruição, repleto de explosões e efeitos gráficos espetaculares para a sua época. Aproveitem! Não esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a educação do canal e compartilhe com seus amigos. Como resgatar? Para realizar o resgate é bem simples. Basta acessar a página inicial da GOG, logar em sua conta e procurar pelo banner da promoção. No banner, basta clicar em adicionar em sua conta e pronto. Flat Out. O resgate do jogo é gratuito e permanente, e essa oferta é válida até o dia 17 de fevereiro, às 11 horas da manhã de Brasília. Flat Out. É um jogo de corrida de musical car, cheio de adrenalina, repleto de física explosiva, repeitos e gráficos espetaculares, mecânicas de jogo inovadoras e a boa e velha diversão. Pilotos jogados na pista, setas quebradas, carros destruídos, muros de pneus explodindo. E essa é apenas a primeira curva. Use todos os truques, atalhos e saltos enquanto enfrenta sete rivais pelo campeonato. Mais informações no link da descrição na parede da GOG.com. Obrigado por assistir. Até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!